Oi, minha gente! Último dia de 2023, vou começar os preparos dos pratos que eu vou levar pra ceia. No último vlog eu compartilhei com o pessoal que assistiu, inclusive se você não assistiu, você faz favor de ir lá, que não custa nada e tá tão legal. Eu contei pro pessoal lá que eu tava meio desanimada, assim, pra ceia de ano novo. Acho que ia alcançar as coisas de final de ano, mas agora em meio, hein? Vamos fazer os pratos comigo, eu deixei pra mim em cima da hora, tanto que eu fui no mercado hoje e nem tava lotado, aí vou fazer uns pratos mais rápidos e práticos. Vou fazer uma receita salgada e uma receita doce, vou levar um pouco de fruta, bebida também. Enfim, a gente sempre combina assim nas ceias da nossa família e dá certo, fica bastante comida, aquela fartura, dá pra ceia, dá pro dia seguinte e de repente até pôr outro dia e pôr outra... Bora lá! Como eu preciso de uma sobremesa que firme mais rápido, eu vou fazer um bombom de uva na travessa. Eu queria fazer um pudim, quem assistiu o vlog anterior viu que eu comprei um pudim pronto, porque eu falei que eu ia levar, né? Não quero deixar os amantes de pudim, que inclusive sou uma, desapontados. Peguei um pronto no mercado, porque não ia ter tempo, gente, de deixar gelar o suficiente, porque ó, já são mais de 11 horas. Então o bombom de uva na travessa ou de morango é prático, rápido, uma, duas horinhas na geladeira já fica bem cremoso e no ponto de servir. Esses aqui são os ingredientes que eu vou usar, eu vou deixar escrito aqui na descrição pra vocês também as quantidades, mas bora lá, vou explicar pra vocês mais ou menos como eu vou fazer. Como eu falei, dá pra fazer essa receita tanto com uva, inclusive uva sem semente, tá? Você pode fazer com a verde ou com aquela roxinha ou morango. Um dos segredos pra essa sobremesa, gente, é não cortar nenhum morango, ou se você for cortar o morango, no máximo na metade, e nem a uva, porque senão fica soltando água a hora que você vai pegar, tá tudo aguado por dentro, assim. Então tem que deixar a uva inteirinha e no máximo o morango cortar na metade, sabe? Porque se você picar ele pequenininho, hum, vai ficar tudo aguado. Então pega aí essa dica. Então aqui, ó, eu tenho duas bandejas de uva, dois leites condensados, dois cremes de leite, margarina. Com creme de leite não precisaria colocar margarina no brigadeiro, mas eu vou colocar só um pouquinho porque eu gosto do gostinho que fica. É, e vou usar também leite em pó. Eu tenho o desnatado aqui em casa, mas você pode usar o integral, enfim, o que você preferir. Aí pra ganache eu peguei duas barras de chocolate ao leite e mais um creme de leite. São essas as quantidades, bora lá começar a preparar. Ó, com a panela ainda fora do fogo, coloco o leite condensado, aí duas caixinhas de creme de leite, uma colher de chá de margarina ou de manteiga, duas colheres de leite em pó. Aí já mexe isso aqui antes de levar pro fogo, pra não empelotar o leite em pó, senão fica umas bolotinhas, sabe? Aí agora sim, vem pro fogo e mexe até ponto de brigadeiro mole, sabe? Não de brigadeiro de colher, senão vai ficar muito repuxento na hora de servir. Agora que for o ponto certinho, eu mostro pra vocês. Vai começar a ferver, aí você deixa mais um, dois minutinhos, vai ter uma consistência cremosa, sabe? Mas não muito firme. Eu mostro pra vocês. Agora eu ia mexer aqui até engrossar. Como tem bastante, né? Tipo, dois leites condensadores, creme de leite, demora um pouquinho pra chegar no ponto. Vai mexendo aí, que chega. Ah, uma coisa importante de lembrar vocês é de manter o fogo baixo, porque esse creme, como ele é mais clarinho, se deixar o fogo muito alto, vai criar aquela crostinha no fundo, que eu adoro, inclusive. Principalmente quando é brigadeiro branco, assim, pra comer de colher, eu adoro aquela crostinha. Ó, tá vendo que ficou um pedacinho aqui, mais escuro? Porque vai ficando mais marronzinho. Então mantém o fogo baixo e fica mexendo o tempo todo, pra não ficar muito... É daquele negocinho e mudar a cor do seu creme. Pra ele ficar assim, tipo brigadeiro branco mesmo. Inclusive, ó, já tá praticamente no ponto que eu quero. Tá vendo ali na beirada da panela, ó, que tá cremoso, mas não tá muito grosso. É basicamente isso aqui, porque depois que esfria, ele endurece um pouquinho mais. Deixa eu mostrar de perto o ponto pra vocês. Tá borbulhando ali, tá vendo? Ó, é isso aqui. É essa consistência que eu gosto. Tem gente que gosta de deixar mais firmino, mas pra mim a consistência perfeita é essa aqui. Agora eu vou derreter o chocolate no micro-ondas, coloquei nessa travessinha aqui. Eu derreti o chocolate e juntei, ó, a caixinha de creme de leite. Deixei bem aqui essa ganache. Aí aqui já vou separar a travessa que eu vou montar e colocar metade da uva. Aí eu vou colocar metade do creme. Eu gosto de fazer assim pra poder dar uma misturada, sabe? Creme e uva, creme e uva. Já que não vou cortar ela no meio, sabe? Pra ficar mais distribuído o creme. Mas não precisa ser nada muito certinho, não. Se você quiser colocar, tipo, toda a uva e todo o creme, enfim, de uma vez, tá bom também. E aí por fim, o restante. Aí aqui é só dar uma arrumada. E aí, ó, finalizar com a ganache aqui por cima. Eu esqueci de dar uma limpadinha no brigadeiro branco antes de colocar a ganache. E separa também duas uvas aí, ó, se você quiser mais, pra colocar na decoração. Ó, não ficou a coisa mais bonita, mas, gente, isso aqui fica bom demais. Aí, ó, tá pronto. Agora é só tampar e levar pra gelar essas uvinhas aqui. E foram só duas, né, que elas eu cortei no meio pra poder fazer essa frôzinha aqui. Ficou meio marmota, assim, de aparência, mas, gente, de gosto, isso aqui é perfeito. A hora que você... Hum, se você quiser fazer com chocolate meio amargo, inclusive, porque o brigadeiro branco, ele fica bem doce. E a uva, assim, semente, ela já é docinha, né? Então, quem gosta de um contraste, pode colocar um chocolatinho meio amargo. E, ó, agora eu só vou tampar, levar pra gelar e... Rapidinho ela tá firme, assim, na verdade, isso aqui já tá numa consistência bacana pra comer. Mas geladinha outros 500, né? Agora vamos pro preparo do prato salgado que eu vou levar, que como vocês podem ver, é uma farofa. Separei aqui os ingredientes. Ah, como eu disse, as quantidades estão todas aqui na legenda do vídeo, se vocês quiserem se inspirar, tá bom? Eu amo receita doce com salgado. Então, eu já fiz farofa nesse estilo, só que ao invés de abacaxi com frutas cristalizadas. Enfim, dá pra fazer de vários jeitos. Aí, os ingredientes que eu selecionei e separei aqui, ó, é farinha de mandioca. Você pode usar aquelas prontas de pacotinho com sabor. Caso, de repente, ao invés de usar linguiça, você queira usar bacon, aí você pode comprar uma farofa sabor bacon. Enfim, dá pra ir alterando os ingredientes. Então, eu vou usar aqui um pouco de olhômetro, né? Farinha dessa de mandioca. Eu vou colocar os temperinhos e tudo. Essas prontas, geralmente, vêm temperadas, né? Então, cuidado aí com o sal e tal. Mas, enfim. Aí, separei aqui também linguiçinha de frango, que eu vou tirar da tripa. Eu deixei descongelando, vou tirar ela da tripinha, sabe? Pra ela ficar pedacinhos soltos. Um dos ingredientes estrelas principais é abacaxi. Como eu quero um preparo rápido, eu comprei esse em calda, né? Que já tá aqui, meio que uma conserva já bem docinho. Se você for usar o abacaxi in natura, você pica ele, se quiser tirar o miolo ou não, enfim. Pica ele, frita, né? Ele cozinha ele na panela pra ele ficar bem molinho, bem macio. Deixa ele cozinhando até ficar bem amarelinho nesse tom aqui. Aí, depois, você tira e entra com a linguiça, o bacon. Dá pra usar vários tipos de linguiça, nesse caso aqui. Mas, fica muito bom combinar, tipo, um embutido com o abacaxi. Lógico que tem uva passa, porque, né? Final de ano, vou enfiar uva passa em tudo que der. Não precisa colocar se você não quiser, porque já tem aqui essa combinação, mas vou pôr pela época, né? Bastante cheiro verde, temperinhos e muita cebola. Eu não coloco alho na farofa também. Enfim, bora lá, que o preparo é simples, não tem segredo, gente. E fica maravilhosa essa farofa, maravilhosa. Tô deixando aqui tudo no jeito pra preparar. Gente, esse tipo de abridor aqui é maravilhoso. Uma vez que você usa, você não quer saber de outro. Vou deixar o link de um aí bem legal nesse estilo pra vocês, na descrição do vídeo. Que, ó, sai a tampa. Até caiu aqui pra dentro. Ela sai inteirinha, tá vendo? Não fica rebarba. E, ó, eu vou escorrer essa calda, não vou usar a caldinha. Só o abacaxi mesmo. Panela no fogo. Daí, ó, eu vou colocar a linguiça, tirando ela assim da tripa. Se você quiser deixar a tripa, é só cortar os pedacinhos dela meio congelada, né? Eu vou fritar essa linguiçinha até ela ficar bem dourada. Não coloquei nada de óleo, gordura. Você costuma soltar, né? Enquanto a linguiça frita, eu vou cortar um pouquinho menor os pedaços do abacaxi. Ó, tá vendo? Então, os pedacinhos grandes eu vou cortar um pouco, sabe, tipo cubinho? A linguiça frita, eu vou cortar um pouquinho. Tá fritinha aqui. E eu achei, gente, que ia soltar gordura. Tá vendo que a panela tá sequinha? E farofa tem que ter uma gorduritinha, né? Inclusive, se você for usar bacon, linguiça, dessas industrializadas no geral, elas têm bastante, muita gordura, né? Eu acho que essa aqui também deve ter, mas não soltou tanto. E farofa pra mim, gente, como é um negócio muito calórico, tem que valer a pena, entendeu? Vou colocar uma colherada, assim, ó, de margarina. Essa aqui é aquela com um pedacinho de alho e cebola, porque eu tô sem azeite e essa tem esses pedacinhos, né? Esse tchan. E aí vai ficar mais, vai ficar a gordurinha da farofa, porque a farofa tem que ter uma gordurinha, um óleo, um azeite, uma manteiga, ou a própria gordura da linguiça, como falei. Vou deixar uma derretida aqui. Aí, ó, tipo isso aqui, ó, esse fundinho que tá começando a soltar. Vou até baixar o fogo, inclusive. Agora sim, ó, tem uma gordurinha aqui no fundo. Aí eu vou juntar a cebola, uma cebola bem grande, tá? Hum, cheirou! Vamos deixar essa cebola fritar aqui, junto com essa linguiça, na margarina. E eu deixei já a cebola dar uma fritada aqui. E aí vamos juntar o abacaxi. Novo a pasta. Dá uma mexida. Aí só dei uma misturada e já vou colocar a farofa. E eu não gosto de muita farofa, eu gosto mais do acompanhamento do que a farofa em si. Então eu vou colocando de olhômetro assim, mas vai a gosto do freguês. Aí eu vou aproveitar pra já colocar o sal e pimenta do reino. Eu gosto desse jeito aqui, ó. Quando eu faço essas com fruta, com pedaço grande, assim, ó. Tipo, como se as coisas estivessem empanadinhas, sabe? Não é muita farofa, não. E aí você vai colocando o tanto que vocês preferem. Vocês gostam mais sequinha, coloca menos gordura, menos farinha. É assim, você vai deixando no chão que vocês gostam aí, na casa de vocês, com a família. E pra finalizar, bastante cheiro verde. Inclusive já vou até desligar o fogo. E tá pronta a farofinha. A farofitia. Ó, aqui de pertinho. Que lindeza que fica. Ó. Eu amo. Vim na luz aqui de fora pra mostrar ela de pertinho pra vocês. E ó. Tá vendo? Ela fica um pouquinho meamoiadinha, porque eu não coloco tanta farinha, ó. Hum, menina. Isso aqui fica muito bom. Agora eu vou aqui terminar de me arrumar com a companhia de vocês. Como vocês podem ver, eu já estou vestida. Com os acessórios. E assim como no Natal, eu não planejei, nem fui atrás de um look pro ano novo. É um compromisso que eu até comentei com vocês no vlog do Natal. Que o ano que vem, eu vou com antecedência atrás de looks. Porque na hora de vestir, eu sempre vou, vou, vou. E sai, sai, sai na hora de vestir. Não tenho nada do jeito que eu queria. Enfim, então com antecedência. Em 2024, uma das resoluções vai ser isso. Aí o ano passado eu passei de branco. Não foi um ano de muita paz. Não que eu seja supersticiosa. Mas assim, eu resolvi esse ano passar de onça, entendeu? É porque a gente tá bem calor. E essa blusa é fresquinha, levinha. A gente vai brincar, quero curtir, quero pular, cantar no karaokê, dançar. Então eu tô com um look bem pátio. Confortável. Depois eu vou mostrar ele inteiro pra vocês. Mas nada do que vocês não tenham visto. Eu vou caprichar nos acessórios. Depois eu vou colocar mais um fake piercing aqui. Uma pulseira. Passar um brilhinho aqui na sombra. Então agora eu vou começar secando meu cabelo. Tomei um banho agora há pouco. Tô bem cheirosinha. Fiz um belo de um skincare. Eu vou botar a minha papete dourada. Quem disse que eu não vou brilhar nesse rebeillon. Mas como eu falei, vai ser lá na chácara, gente. Algo bem sossegado, assim, tranquilo. Família, pé no chão. E é isso. Vou aqui rapidinho secar meu cabelo. E depois fazer a make. Menina, o brilho que tá esse cabelo, gente. Eu praticamente só tô usando aquele shampoo e condicionador da Truss que eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos. Meu cabelo tá adorando. Não, olha o brilho disso aqui. Olha. Socorrinho. Agora eu vou pôr essa parte aqui pra trás da orelha. Fazer a make. Eu não quero pôr tiara, aquelas coisinhas pra prender o cabelo. Pra não marcar. Ah, vai marcar a orelha. Mas aí fica tipo uma... Tipo um ondulado que eu tô deixando aqui, ó. Viradinho aí. Depois eu vou dar uma soltada. Meu cabelo tá desmaiando tanto que nessa viradinha que eu tô fazendo com a escova, tá ficando muito tempo. Por causa dessa linha que eu tô usando. O cabelo fica desmaiadinho. Eu já tô com o hidratante, vou passar um pouquinho de primer, umas gotinhas desse primer aqui. Que eu tenho já um tempão da Skin Soul. Não é sempre que eu uso, eu só tenho esse. Então eu não comprei outro porque eu uso só quando eu quero que a make dure um pouquinho mais. Eu vou fazer algo diferente, assim. Eu não passo muito nessa parte aqui do nariz. Onde costuma abrir, assim, a base na hora que eu passo, sabe? Então eu evito passar primer, muito produto nessa parte aqui. Pra base meio que grudar. Agora no restante do rosto. É de boa. Fica tipo colentinho, assim, ó. Que a base gruda. Inclusive vou usar a base da Nina. Essa Hydra Glow, que eu amo. É uma das... Eu acho que é a minha base preferida, assim, da vida. Muita gente já conhece essa preciosa. Mas assim, você... Que como eu não gosto daquela make muito carregada. Que gosta da pele com um aspecto mais natural. Mas ainda assim, corrigida, sabe? Pra dar uma uniformizada. É essa. Olha isso aqui, gente. Olha de um lado pro outro. E olha como ela é sutil. Tem um acabamento bonito. Não tira a naturalidade, sabe? Se eu não me engano, a minha cor é a N13. Aí com o restinho que ficou aqui na esponjinha. Eu vou dando umas batidinhas aqui pro rumo do cabelo. Pra não ficar marcação, sabe? Só com o restinho pra não sujar o cabelo de base. É o que restou na esponja mesmo. Aí aqui meu nariz, que ele é cheio de 9 horas. Eu gosto de colocar a base. E aí depois na esponjinha, onde não tem muito produto. Dá umas batidinhas pra meio que dar uma... Absorvida do acúmulo de produto. Porque meu nariz, a gente, ele é cheio de 9 horas em maquiagem. Corretivo eu vou usar esse aqui da Maybelline. Que é bem conhecido. Que é esse eraser. Que ele tem essa esponjinha aqui. Você vai girando. O produto sai. Eu vou colocar um pouco aqui. E um pouco aqui na partezinha do canto de fora. Um pouquinho em cada canto do olho. Vou já deixar o pozinho translúcido no jeito. Esse pó aqui é da Playboy. Mais velho que minha avó. Provavelmente tá vencido. Não façam isso em casa. Mas dos que eu tenho, é o que eu gosto. Inclusive até pedi dicas de vocês. Muito obrigada pelas dicas. Já anotei vários. Porque teve uns que foram muito indicados. A hora que der no rumo, eu vou comprar outro. Porque esse aqui já, sabe, já passou da hora. Costuma marcar bastante essas minhas linhas aqui da parte de baixo. Então eu já deixo o pozinho aberto. Porque eu termino de espalhar com a esponjinha. Pra não acumular, eu já venho selando com o pó. E eu só vou passar o corretivo nessa parte aqui mesmo. Eu não vou passar ele na pálpebra, não. Terminei de espalhar. Vou pegar uma esponjinha dessa estilo queijinho. E aí colocar o pó. Uma camada bem fininha. Pelas caras que a gente faz, né? Misericórdia. Aí aproveito o restinho que ficou aqui na esponjinha. Bato um pouquinho aqui no meio do meu nariz. Da testa. Do queixo. Apalhar esse pó. Tirar os excessos com esse pincel mais fofinho. O meu blush Amor da Minha Vida, que é esse aqui da Colossus. Que é o cor 2P. E ele é perfeito. Vou caçar o link dele e deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Ele tem, gente, uns brilhinhos. Deixa eu mostrar de perto. O bichinho tá acabadinho já. Mas olha aqui. Olha que coisa mais linda. E aí você passa, menina. A hora que você tá na luz, assim, fica aquele brilhinho. Mas é bem sutil. Nossa, eu amo. Aí eu já vou passar ele e vou subindo aqui pra essa parte do rosto. Pra ficar um pouquinho mais carregado, sabe? Tipo chinelada. Aí o que restou no pincel, eu vou passar no nariz. Porque eu não vou fazer contorno no nariz. Não é sempre que eu faço contorno. E diferente do que eu acho que é de costume, primeiro vem ele e depois o blush, né? Eu faço ao contrário. Porque eu gosto de passar depois que o blush já tá aqui. Eu vou usar esse aqui da Quindis Perenice. É um quarteto que eu tenho de lá, ó. De contorno com um tonzinho de blush. Eu misturo os três tons de contorno, assim, no pincel. E aí eu passo só pra dar uma marcadinha maior. Quando eu quero, né? Esse aspecto mais marcado aqui. Um pouquinho pra baixo do blush, mas meio que junto onde eu subi ele aqui, ó. Tá vendo? Pra dar uma... Dá uma diferenciada. Parece que não mais dá. Iluminador. Vou usar uma misturinha de tons dessa paleta que eu tenho aqui, que é da Ruby Rose. Tinha até esquecido. É veia, mãe. Veia, que veia. Vamos nem olhar a validade. Vou misturar esses dois tons aqui, ó. Que são mais clarinhos aqui. Ah, e esse aqui também da ponta. Que tem no que é meio champanhe, meio rosado. Um pouquinho aqui na pontinha do nariz. Passei com o pincel, mas vou dar um acabamento aqui com o dedo. Eu não trago muito aqui pra frente, senão fica com cara cebosa, sabe? Até desceu um pouco mais do que eu queria. Mais aqui do ladinho mesmo. Vou passar um brilhinho nesse olho e vou usar um dos tons dessa paleta aqui, que é de uma marca que chama... A chama Miss France. Eu nem lembro onde eu comprei essa paleta, se eu ganhei. Enfim, só sei que eu vou nesse... Acho que nesse tom dourado aqui, ó. Não sei se ele vai estar muito escuro. Talvez eu vá nesse champanhe. Eu não queria nada nem muito dourado, nem muito clarinho. Não, ele vai ficar muito... Vamos ver esse do lado. É esse aqui. Vou passar esse aqui do lado, ó. Esse e vou misturar um pouquinho com esse de baixo. Vou aplicar com um pincelzinho desse aqui. Esse é mais velho que tudo também. W107 da Macrylan. E aí eu vou passar na pálpebra. Aqui assim, ó. Ai. Eu apliquei uma misturinha desses dois tons, mas não ficou exatamente o que eu estava esperando. Depois eu vou colocar mais brilho aqui, estilo asa de borboleta, é assim que fala, hein? Eu vou esfumar o côncavo, assim, aqui no cantinho. Esse marrom aqui, que é de uma paleta que eu montei na Quente Esperenice. E eu não sei a cor desse nome, mas, gente, pensa num marrom pigmentado. Tem que até tomar cuidado com ele, porque o bichinho, ele é muito... Olha isso aqui. De encostar o pincel. Vou fazer esfumando aqui na beirada, que eu achei que ficou meio marcado, sabe, o glitter. O primeiro de tudo, só tirar essa marcação com um marronzinho quente. Ele é bem alaranjado, ó, tá vendo? Aí eu vou pegar um pincel um pouco mais firme e menor, mais fechadinho, e vou colocar um pouco aqui, ó. No cantinho externo também. Meio que depositando mesmo, pra fazer um degradê. Depois eu volto com aquele outro pincel pra dar uma espumadinha. E agora eu vou finalizar colocando um brilhinho. Esse aqui é, gente, meio maquiagem, assim, tão pré-históricas. É da Playboy também. E é bem antigo, mas ele é lindo. Ele tem um furta-cor. Olha que lindo. Perfeito. Peguei bastante, assim, num pincelzinho. Vou colocar. Nossa, que lindo! E eu não vou levar muito pra onde eu acabei de esfumar. Só mais aqui no meio. E vou meio que espalhando o restinho do restinho no pincel. Ai, eu amei! Depois eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Pra que look se eu posso brilhar com isso aqui? Eu tinha esquecido o tanto que eu amo esse brilhinho, ó. Vou colocar bastante, assim, sem dó, porque eu não passei nada embaixo da pálpebra pra segurar, entendeu? Podia ter passado um corretivo, um negocinho, biriribororó. Mas não passei. Então, coloquei um monte. Depois eu vou mostrar pra vocês de pertinho, porque ficou lindo. Vou passar bastante rímel. Aqui nos cílios inferiores eu não vou passar nada. Só passei o rímel mesmo. Já já eu vou limpar a sujeirinha. Só tô esperando secar. E aí, enquanto isso, vou passar uma serinha na sobrancelha. Pra deixar os fios no lugar. Principalmente esses aqui. Pra deixar os fios no lugar. Eu não penteio nem tanto pra cima, nem tanto pro lado. Meio a meio. E aí, finalizando com o gloss, esse aqui é a Bia, que tem feito a remoção da minha micro. Que vende. É de uma linha de produto dela mesmo, que ela mandou fazer. E ele é bem bonito, super sutil, assim, sabe? Deixa a boca com aquela cara de gloss raiz, sabe? Eu amo que mantém a cor da minha boca embaixo. Acho que fica mais natural. Adorei isso nele, inclusive. E aí é isso. Só vou limpar as sujeirinhas. E tô pronta. Depois eu vou mostrar a make pra vocês de pertinho. E o look. Assim ficou a make de pertinho. E olha o brilho, gente. Que coisa mais linda esse brilho. E deixa eu mostrar o look pra vocês. Aí, ó. Um lookitio. Bem pate, como eu falei. Coloquei o meu shortinho de sempre. Blusa confortável. Os meus acessórios. E a papete, que assim. Ela já se pagou muito bem de quando eu comprei. Porque não sai mais do meu pé. Ela, por mais que seja de amarrar na perna, é muito confortável. Até porque se começa a incomodar. Não aconteceu nem uma vez. Mas eu sempre usei sapato de amarrar na perna, assim, ao longo da vida. E aí, quando começa a me incomodar, eu abaixo e amarro na canela, sabe? Mas essa aqui é tão confortável que nem precisei ainda. Então, assim. Tô me sentindo muito bem. Muito eu. O ano que vem, quero um look especial. Com muito brilho pra ET. Sim. Vamos que vamos. Mas esse ano é o que temos. E fiz o melhor que eu tinha com o que tinha. E é isso. Bora que bora. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Agradecer a sua companhia nesse vlog. Já começou o ano novo aí. A hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu ainda estou em 2023. Mas, como eu falei no outro vídeo. Eu desejo um excelente 2024 pra você. Pra sua família. Espero a sua companhia aqui nos vídeos. Tudo de bom pra você. E a gente vai se vendo. Eu vou me despedir por aqui. Porque hoje eu quero curtir a noite, assim, ó. Sem preocupar com câmera, com celular. Dá uma desligada mesmo, sabe? Então eu agradeço a sua companhia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem as receitas. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Tá bom? Um beijo pra vocês, ó. Um beijo bem de gloss. Sem encostar. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.